Música Em março de 2017, a Oligo Basic se realizou em Castro, mais propriamente na Castrolanda, um evento técnico-científico no qual apresentamos os últimos resultados, os resultados mais recentes de pesquisa com o Essential. Nesse evento, vários produtores tiveram a oportunidade de participar e tirar suas dúvidas. Um dos produtores presentes foi o Armando Carvalho, um dos proprietários e gestores da Agropecuária Arcafla, no qual estamos aqui hoje. A Agropecuária Arcafla é uma das maiores e mais renomadas fazendas de agricultura de precisão. E também é considerada como uma das maiores produtoras de pré-secado de aveia e azevém do nosso país. Então, eles trouxeram todo esse know-how da agricultura de precisão para a produção leiteira no mesmo estado aqui na cidade de Castro. Música Nós estamos com 450 vacas em Ordenha e próximo a 18 mil litros de produção por dia. Comercializamos silagem pré-secado de azevém. Em fevereiro desse ano, nós produzimos a primeira vez silagem de grão úmido, de milho, e iniciamos o uso em março. Fomos desafiados. Os nossos níveis de sólidos despencaram. Com a utilização de uma quantidade considerável de silagem de grão úmido na dieta, passou a enfrentar alguns problemas com a acidose subclínica. E o principal sintoma, o principal sinal clínico encontrado foi a depressão severa de gordura e proteína na dieta das vacas. Então, a gente tinha números bons de sólidos até então e nós fomos remunerados pelo valor, pelo teor de proteína e de gordura. Então, a gente via aí como uma necessidade de melhorar isso. Foi aí que surgiu a oportunidade de nós trabalharmos com o Essensio. Esse foi o primeiro contato, o primeiro grande contato do Armando com a tecnologia, na qual ele pôde realmente entender um pouco mais do funcionamento, modo de ação e de todos os benefícios que o Essensio poderia trazer para a pecuária leiteira aqui dentro da propriedade dele. Iniciamos uma série de reuniões técnicas discutindo os benefícios, custos do Essensio. Todos os respaldos técnicos científicos sobre as pesquisas da tecnologia Essensio, a Oligo trouxe e bastava apenas a decisão do gestor na utilização da tecnologia. Isso foi feito com muita maestria, com todos os cuidados necessários, com todo o profissionalismo e os resultados superaram as expectativas da própria Oligo Basics. Ou seja, eles superaram os resultados científicos extraordinários que nós já temos e estão publicados nas principais revistas mundiais de nutrição animal. A proposta da Oligo foi em substituir a monenzina pelo óleo funcional deles. Assim que nós substituímos a monenzina pelo óleo funcional, no primeiro instante, nos primeiros dias, a gente já notou um aumento expressivo do consumo dos animais. Passaram a comer toda a dieta que era fornecida. Até então, não existia essa eficiência. Com a entrada do produto, elas passaram a comer tudo. Isso foi notório logo de imediato. Bom, as vacas leiteiras são animais que respondem muito rápido sobre o que elas comem. Se elas pudessem falar, dariam a melhor entrevista para quem quer saber algo sobre o Essensio. Com a entrada do Essensio, em pouco menos de um mês, e já nos primeiros análises de sólidos do leite, fornecida pela própria cooperativa, já se notou um incremento de gordura e proteína. Na época, no fundo do poço, a gente estava com 3,1 de gordura com 2,90 de proteína. Hoje, estamos falando em 3,60, 3,65 de gordura com 3,30 de proteína. Números extremamente impressionantes e expressivos que superam, inclusive, o que foi já encontrado nas pesquisas científicas, mas que só vem a demonstrar e, mais uma vez, provar toda a qualidade do Essensio. E isso, dentro do pagamento por sólidos, que o Pool ABC, que é quem coleta o leite aqui na região, equivale a um aumento de faturamento de 6 centavos por litro de leite. Música Convidamos a todos os produtores do Brasil a utilizar a tecnologia Essensio e seguir os passos da Agro Arcafla e ter os seus próprios números e identificar, em loco, os benefícios da tecnologia Essensio para o seu sistema de produção. Eu, na verdade, não acreditava muito, mas fui surpreendido, uma surpresa muito boa. Eu acredito que ainda está tendo ganho, mas os primeiros 90 dias foram de crescimento constante. E, de fato, isso aconteceu de forma preponderante. Foi uma boa saída, uma boa solução para o nosso problema de sólidos. Foi mudança da água para o vinho. Estou muito satisfeito com o que aconteceu. Música 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 Música